Olá, Cassiano Bittencourt, eu sou o Estrategista, hoje para análise do IPO da Wine, a gente tem a empresa aí, a wine.com.br, se não me engano, é justamente aqueles planos de assinatura de vinho que você recebe tantas garrafas em casa todo mês, eu acho super divertido esse tipo de coisa, e aqui a gente vai justamente analisar a operação e a entrada do IPO, carro novamente no começo do vídeo, acho que está ficando um negócio sincronizado, então é interessante, a faixa indicativa está aí do lado, brincadeira à parte, e a gente vê também a captação, a gente vê que tem um pedaço pequeno ali de captação secundária, muito mais primária para investimento, que vai direto para o caixa da empresa, então isso é interessante, não deixe de ser positivo. A empresa fundada há 12 anos, então já tem aí um tempo, especialmente com essas últimas operações que a gente viu, mais ligado a e-commerce, um tempo aí de maturação considerável, a operação de ontem, por exemplo, em 8 anos, se não me engano era 8 anos, tinha ali, chego já em break-even, então dá para a gente ter uma noção de tempo de vida dela versus o que deveria estar de maturação, a empresa funciona basicamente com clube de assinatura e e-commerce de vinho, principalmente ali o foco mesmo é o clube de assinatura, a gente vai ver mais para frente, assinatura é um dos pontos, e-commerce é outro, então venda, tanto para quem é assinante quanto não é online de vinho, é B2B, então pega algumas lojas de vinho e tal, e acaba negociando com eles também, loja física e eventos, eles fazem alguns eventos, wine eventos, a gente vai entrar também ali na receita, abertura da receita, 67% dos assinantes tem ali uma renda individual acima ou igual a R$6.000 por mês, então isso daí eu acho que é um dado bem interessante para ver o nível de pessoa que geralmente assina esse tipo de coisa, a média de R$180 por mês de gasto por sócio, outro número interessante, daí deve vir assinatura, mais uma ou outra compra, 3,2% o índice de evasão, ou seja, o churn, o movimento ali de saída dos clientes, não é nada muito grande, eles têm aí vários índices comparativos com vários setores, eu não vi a necessidade de colocar isso aqui porque esse eu acho que não é o foco da análise, o foco estratégico deles está no Clube Wine, que é justamente o serviço de assinatura, isso torna visível pelo faturamento como eu coloquei ali antes, a gente vê na tela, primeiro semestre de 2020 com 78,6% das compras ocasionadas ali pelos sócios, 41,7% das assinaturas, 36,9% de compras a mais de sócios pelo canal, pelo e-commerce, o restante não associado, 5,6% por e-commerce, 7,1% B2B, ou seja, negócio com empresas que vão revender ali, 8,8% com eventos e a loja física deles, então a gente vê que claramente aqui o negócio é muito mais vinculado com o Clube de Assinatura, os planos aí na tela só para a gente ter uma ideia de como é que funciona ali a faixa de preço, entre 100 e 100 e alguma coisa reais, para usar para quem quiser aí, tá? Eles têm ali um aplicativo Wine Up, eu achei interessante citar aqui, porque esse aplicativo trabalha com programa de recompensa, desconto e cashback, justamente o que a gente tinha comentado ontem, que, olha, não tem barreira de entrada nesse setor, então assim, através de um app gamificado ali eles dão desconto, cashback e por aí vai, na tela aí a gente tem a evolução dos downloads, só para dar uma noção, tem tido um crescimento considerável, isso só para dar uma ideia da operação, eu não vejo a estrutura do IPO como um problema de fato dos maiores, tá? Não é a mais positiva, não é um grande problema aqui, considerando o restante que vem depois, a redução da participação ali de sócios é do jogo, tá? Mais do que isso, o controle se jogar do mercado também faz parte do jogo, é uma decisão gerencial deles, nada que se possa fazer e nada muito para discutir, não necessariamente negativo, a destinação dos recursos focada primariamente ali em aquisição, cinquenta e tantos por cento, eu não vejo como o melhor das ideias, isso porque se eu for comprar um negócio análogo nesse modelo de e-commerce, vai virar um joguinho de Wackle Mall, eu não sei se vocês lembram disso, mas é aquele joguinho que você bate com tipo um martelinho na cabeça do jacaré, o jacaré volta de novo e aparece de novo, você tem que ficar batendo, e quanto mais você bate, mais aparece mais rápido, então acho que aqui viraria a mesma coisa, eu compro uma operação dessa online, aparece outra e outra e outra, e eu não tenho nenhuma garantia de retenção daqueles clientes, porque a migração ali é virtualmente gratuita, não é como se eu pudesse adquirir cliente comprando as operações, eles tivessem preso nisso, qualquer coisa assim, e além disso eu não vejo aquisição ali, uma possibilidade de aquisição em tech fazer uma grande diferença, uma vez que a empresa é de curadoria, eu veria uma grande diferença, se a empresa tentasse comprar algo em tech mais na linha de trabalhar ali com área de leilão virtual de vinhos, mas daí descaracterizaria completamente a empresa, não acho que é algo para a gente discutir aqui, só atido de curiosidade para não dizer que tech seria zero de mudança, seria muita mudança se elas mudassem completamente a forma de operação, até para reduzir o custo de produto vendido e por aí vai, mas isso eu não vou me estender aqui, tá? A península, o fundo de investimento, converter 60 milhões de reais em dívida para ações, eu acho que assim, não teria nenhum problema se na sequência eles não tentassem vender durante o IPO 50% da participação, então não é a melhor das sinalizações do mundo, o programa de ações, de opções de ações, ser formalizado ali na véspera do IPO não é propriamente um problema, mas assim, pouquíssimos detalhes definidos ali pelo que eu vi no prospecto, isso daí, quem quiser, está convidado a vasculhar, eu vasculhei o prospecto bastante, não encontrei o preço de execução, o strike, está o preço de execução da opção, pode ser que esteja lá, eu não vi, e assim, se eu não vi, não estava claro o suficiente para, teria que procurar e vasculhar. A única coisa que tem definido ali é que o máximo de opções que estão acessíveis por esse programa de compra de ações é de 4%, então assim, novamente, é errado, não é errado, mas assim, passa uma ideia ali de estão fazendo um negócio meio escondidinho e tal, mas não problemático, a diluição não é das piores, 57% de diluição, como a gente viu outras aí, não é propriamente das piores, e eu poderia desenvolver mais a fundo aqui a tese, curso de aquisição de cliente versus lifetime value do mesmo, potencial de crescimento do mercado de vinho no Brasil e por aí vai, mas não vejo motivo, por quê? O operacional da empresa é o principal problema, a gente vê que barreira de entrada, como comentado em outras operações, como comentado nessa de novo, é virtualmente zero, a gente vê o efeito desse negócio, desse business de box, dessas caixinhas que vem vinho, que vem produto, que vem carne, que vem queijo, dependendo da operação, a gente vê o efeito da maturação disso nos Estados Unidos, é um processo mais antigo lá, e de fato, a competição agressiva, algumas empresas sobrevivem, nem todas elas, em grande parte, com uma margem consideravelmente menor, curadoria e assinatura, tem um limite do quanto você consegue esticar numa margem ali, porque não estou tão disposto a pagar pela sua opinião sobre o vinho, se outro competidor me der o mesmo vinho por um delta mais barato, então tem um nível ali, você está muito mais interessado em expandir o tamanho do negócio, do que em propriamente cobrar mais premium pela curadoria, e aí isso aí deve levar a um aperto na margem, com relação à operação, a operação não vem rodando bem, como a gente pode ver aí na tela pelos principais pontos, a queda consistente no EBIT nos últimos três anos, acaba sendo ajudado agora no primeiro semestre na pandemia, a gente vê ali os números, mas não tem qualquer garantia da continuidade dessa ajuda, desse apoio no pós-pandemia, e eu acho, eu vejo, eu particularmente vejo, a volta à normalidade no pós-pandemia, não acho que isso daqui vai se estender, esse efeito positivo da pandemia, é sempre importante quando a gente vê esse tipo de evolução negativa, tentar entender o porquê desse resultado consistentemente negativo, e o que a gente vê ao investigar ali, é que não é nada absurdo, é da operação mesmo, a empresa basicamente disputa mais pelo mercado de vinho avulso, como escrito inclusive por eles aí no papel, a partir de 2017, isso daí causa o quê? Uma necessidade de competitividade no preço mais agressiva, eles decidiram, por tentar continuar com o crescimento, reduzir ao markup, o que acaba aumentando ali o custo da mercadoria vendida, em função do faturamento, o primeiro ponto é que assim, isso daí não gerou propriamente um aumento, tão grande ali no faturamento, como a gente pode ver, e mais do que isso, o fato do custo da mercadoria vendida, desculpa pelo caminhão, passar de 45,46% do faturamento, para 51,57% do faturamento em 2018, 2017 para 2018, inviabilizou a geração positiva de caixa operacional, e isso daí é muito negativo, porque no longo prazo é insustentável, a menos que você tenha eventualmente um flip, que eu não vejo acontecendo, é importante notar, que a gente não vê mudança brusca, entre a proporção de despesa operacional, versus a receita líquida, e isso daí vem para confirmar justamente o ponto, de que é o custo da mercadoria vendida, no período seguinte a gente vê uma mudança, mas a mudança é positiva, e ainda assim o resultado tem uma piora, o que comprova mais ainda o motivo, dessa piora consistente operacional, eu não vejo a empresa conseguindo alterar, esse modelo de atuação, o fluxo de caixa é mais um ponto problemático, vem aí tendo dificuldades, isso porque a empresa tem precisado financiar, tem necessitado financiar com endividamento, esse fluxo de caixa que vem forçando, para o negativo, ainda não é preocupante, a gente vê a dívida líquida em 9 milhões na tela, mas era crescente, como é possível ver, até o Península resolver inverter, aquela dívida que eles tinham, em ações, então acho, para mim fica um negócio meio de que, está vendendo a alma para poder pagar endividamento, a operação demandando cada vez mais capital de giro, vai fazer com que, sem uma perspectiva de virada, de um momento onde tudo mude, fica insustentável esse tipo de coisa no médio e longo prazo, cada vez mais um fluxo de caixa negativo, cada vez mais a necessidade de capital de giro, cada vez mais a necessidade de financiar isso, através de endividamentos, aqui vai chegar num ponto que vai estourar, vai bater na tampa, para finalizar, muito menos importante, quando vocês sabem, não é o ponto que eu foco, isso aqui a gente resolve no médio e longo prazo, mas a gente tem aí 3 anos de prejuízo líquido crescente, isso descontando os não recorrentes, porque se você olhar direto para a linha prejuízo líquido, você vai ver que ela oscila, mas se você descontar os não recorrentes, você vai ver que ela vai crescendo ano a ano, e isso daí não é propriamente uma questão positiva. Eu tenho interesse na assinatura do Clube Wine, enquanto sobreviver, mas no investimento, no IPO, zero de interesse, não tenho qualquer incentivo para entrar nesse tipo de operação, acho que é um risco para se assumir aqui, que não tende a me deixar tranquilo e confortável com esse investimento mais de longo prazo. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, arroba investir com sim, só ir lá, falar comigo, sempre respondo, não tenho qualquer problema de responder direct message, e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa, opera como um mero detalhe, até a próxima análise, grande abraço!